Para o Alex Amado, na meia lua, agora, Amado, gigou, faltou o teu ligeirinho, escorou, Márcio Révei, a bomba, acabou! Salvo Operário, gol! Torcedor Chavante, seu apoio é fundamental nesse domingo às 20h no Bento Freitas. Faça valer esse caldeirão, para juntos conquistarmos esse acesso para a Série C. Contamos com a sua presença. Um abraço. Um abraço.